Média de mortes pela Covid-19 fica abaixo de 1.200 e volta aos patamares de fevereiro. País contabiliza 544.302 óbitos e 19.419.741 casos de coronavírus, segundo o balanço do Consórcio de Veículos de Imprensa com dados das Secretarias de Saúde. São, em média, 1.197 mortos por dia pela doença. O Brasil registrou 1.425 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta terça-feira, 20, 544.302 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 1.197, o segundo menor registro desde o dia 1º de março, quando estava em 1.223. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 19% e aponta tendência de queda. É o 24º dia seguido de queda nesse comparativo. Os números estão no novo levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20 horas desta terça. O balanço é feito a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Veja a sequência da última semana na média móvel. De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média móvel de mortes acima de 2.000. No pior momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125 no dia 12 de abril. Apenas dois estados e o Distrito Federal apresentam tendência de alta nas mortes. Goiás e Amazonas Em casos confirmados, desde o começo da pandemia, 19.419.741 brasileiros já tiveram ou têm um novo coronavírus, com 30.574 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos sete dias foi de 38.239 novos diagnósticos por dia, o menor registro desde o dia 7 de janeiro, quando estava em 36.452. Isso representa uma variação de menos 23% em relação aos casos registrados na média há duas semanas, o que indica a tendência de queda também nos diagnósticos. Em seu pior momento, a curva da média de diagnósticos chegou à marca de 77.295 novos casos diários no dia 23 de junho. Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos sete dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada duas semanas atrás, entenda os critérios usados pelo G1 para analisar as tendências da pandemia. Vale ressaltar que há estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os dados de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados, para facilitar a apresentação dos dados. Balanço da vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira, 20, aponta que o Brasil já aplicou a primeira dose da vacina em 91.085.077 pessoas, que representa 43,01% da população brasileira. Em todos os estados e no Distrito Federal, 34.913.375 pessoas, 16,49% da população do país, já estão completamente imunizadas com a segunda dose ou com a dose única. No total, 125.999.012 doses foram aplicadas em todo o país. De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 1.058.796 pessoas, a segunda dose em 480.662 e a dose única em 75.931, com um total de 1.615.389 doses aplicadas neste intervalo. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Os dados sobre casos e mortes de coronavírus no Brasil foram obtidos após uma parceria inédita entre G1, o Globo, Extra, o Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e UOL, que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal, saiba mais. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.